Tô de namoro com uma moça solteirona A bonitona quer ser a minha patroa Os seus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é do futuro Ela é madura, já tem mais de trinta anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não me interessa se ela é coroa Panela verde é que faz com a minha coroa Não me interessa se ela é coroa Panela verde é que faz com a minha coroa Menina nova é muito boa Não me interessa se ela é coroa Panela verde não é que faz com a minha coroa Não me interessa se ela é coroa, panela velha, eu não gosto de mim A nossa vida começa aos 40 anos, assim os planos pro futuro da pessoa Quem casa cedo logo fica separado, porque a vida vem casada às vezes juntos Dona de casa tem que ser um derrador, porque ao contrário o problema se acertou Não me interessa se ela é coroa, panela velha, eu não gosto de mim Não me interessa se ela é coroa, panela velha, eu não gosto de mim Vou me casar pra ganhar o seu carinho, viver sozinho a gente desacostou E um gaúcho sem mulher não vale nada, é que nem feche de ver a glória de amador Tô resolvido por cada vez para mim, aquela gente que me falou da toa Não me interessa se ela é coroa, panela velha, eu não gosto de mim Não me interessa se ela é coroa, panela velha, eu não gosto de mim Oh, beleza! Chega! Não canto mais! Não canto mais! Pica de mim! Quem abre aqui pra mim? Ei, 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 ei! Briga em mim, briga em mim, briga em mim Lá no bairro onde eu moro tem alguém que eu adoro Ela é a minha ilusão Traumentado o meu fastidio, meu amor virou comigo Me deixou na solidão Por incrível que pareça, ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra curar o meu despeito, vou me ter que o meu bem Tu vou cá, meu amor virou Essa casa tem goteira Briga em mim, briga em mim, briga em mim Essa casa tem goteira Briga em mim, briga em mim, briga em mim Hei! Och! Oh! Oh! Ei! 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 ei Ei! 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 ei Eu estou apaixonado feito doido e filmado naquela linda mulher Meu sentimento é profundo, não quero nadar no mundo Se ela não me quiser Estou amando, mas esquecê-la não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu a beijo em outros braços, vou fazer o seu regalo Me despegar, me despegar Nessa casa tem cordera Me despegar, me despegar Nessa casa tem cordera Me despegar Nessa casa tem cordera Me despegar Me despegar Beleza! Valeu! Me despegar Sou um boiado e mergulho Que nasceu naquela terra O meu cavalo corre mais de um pensamento Ele vem num passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiado Tocando a boiada Eu vou tocando estrada Tocando a boiada Eu vou tocando estrada Toque o berrante com capricho José Vicente Mostre para essa gente O clarinho das alteróis Pegue no laço Não se entregue companheiro Seu meu cachorro canteiro Seu meu cachorro canteiro Nessa areia é perigosa Música Ohígen Corde na janela Meu, eu, héroe Que linda donzela Héroe Óospheric Héroe inspe Sou boiadeiro, minha gente, o que é que mora? Deixo meu gado passar, vou cumprir com a minha sigla. Lá na baixada, quero ouvir a sirema, Pra lembrar que não me pena, que eu vejo, estou lá em mim. Ela é culpada, o eu, eu, ele, por, Eu vive nas estradas, eu, ele, por, Ela é culpada, o eu, eu, ele, por, Eu vive nas estradas. O rio tá calmo e a boiada vai nadando, Veja aquele boi berrando, Chico Bento corre o ar. Lá se o mestizo, saulinha das piranhas, E o gado da campanha, pra viagem continuar. Com crescimento, a boiada, o eu, eu, ele, por, Deixei-me nas gerais, eu, ele, por, Com crescimento, a boiada, o eu, eu, ele, por, Deixei-me nas gerais, eu, ele, por, Oh, beleza, esse é modão. Vou cantar uma moda boa aí, escolta de vagalumes. Onde você estiver, vai curtindo o Serjão aí. Volcando pra minha terra, Eu renasci, nos anos que fiquei, Estã, que acho, é bom. Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros, Ao cair da tarde, meu velho terreiro, A gente contava, as imaginas do sol. Viola fina, vi na voz do momento perfeito, Onde eu não cantava, doía meu peito, Na cidade grande, só que me mudou. Mais voltei, mais voltei, eu voltei, E ao passear na porteira, Bato perfume, eu fui escoltado pelos vagalumes, Pois era uma linda noite. Mais chorei, mais chorei, Mais chorei, eu chorei, Ao ver meus pais, meus irmãos, Vindo ao meu encontro, A felicidade misturou meu pranto, Corvário da noite deste meu lugar. Ganhei dinheiro lá fora, Mas foi tudo em vão, A natureza é meu mundo, Eu sou o seu bem. Correr pelos campos floridos, Feito um menino, Esquecer as mágoas e os pesadinos, E a vida lá fora, Me propor o seu amor. Ouvir, sabia, Cantando e a juridinha, E a felicidade de um bem que vi, Que parece dizer, Meu amigo voltou. Voltei, mais voltei, E ao passar da porteira, Bato perfume, Eu fui escoltado pelos vagalumes, Pois era uma linda noite. Mais chorei, mais chorei, Eu chorei, Ao ver meus pais, Meus irmãos, Vindo ao meu encontro, A felicidade misturou meu pranto, Torvalho da noite, E deste meu lugar, E deste meu lugar. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Fizemos a última viagem, Foi lá pro sertão de Goiás, Fui eu e o Chico Mineiro, Também foi o Capatá, Viajamos muitos dias, Pra chegar em ouro frio, Aonde passamos a noite, Numa festa do divino, Numa festa do divino, A festa estava tão boa, Mas antes não tivesse, O Chico foi variado, Por um homem desconhecido, Larguei de comprar Goiás, Matar ao meu companheiro, Acabou-se o som da viola, Acabou-se o Chico Mineiro, Depois daquela tragédia, Fiquei mais aborrecido, Não sabia da nossa amizade, Por que a gente era lindo, Quando vi seu documento, Me contou como um coeroso, Vim saber que o Chico Mineiro, Era meu, Legitimo irmão, Legitimo irmão, Aproveitar, Vamos cantar, Caminheiro pra vocês, Caminheiro pra vocês, Caminheiro pra vocês, E, Estamos quedando, equalizando ali, Oh, que caminheiro Leva esse rei pra correr Por favor, diga pra mãe Zelar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o vinagre vai viver Do meu cachorro cantei Meu galo índio brigador Minha velha espigada No violão chorador Oh, que caminheiro E faça esse favor Caminheiro Diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazê-la para cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Oh, que caminheiro Oh, que caminheiro Não esqueça de avisar Oh, que caminheiro Leva esse recado Leva esse recado São três machos E uma fêmea Por sinal Maria Que com todos se parecia Todos de olhares perto Pra ver bem de perto Quem de muito longe É que vinha Filhos de dois juramentos Todos dois sangrentos Em noite clarinha E a hora O João quebra corpo Manéquindim Lourenço e Maria Noite alta de silêncio E lua ser a fim O bom pastor de casa saía Os quatro meninos Dois levavam ricos Outros dois levavam fome e farinha Ah, 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 ah Bonsoleros de los campos verdes Do Quijotes De nuestro desierto E a hora Será fim, bom de cortes Mané, João Lourenço e Maria Mas o tal Lourenço Dos quatro mais novo era Quem dos quatro tudo sabia Resolveu deixar o bando E partir pra longe Onde ninguém me conhecia Será fim, jurou Vingança Filho meu não dança Conforme a dança E a hora E matarão Lourenço Em noite alta De lua mança Todo mundo dessas redondezas Conta que o tal Lourenço Não deu sossego Fez cair na vida Sua irmã Maria E os outros dois Matou só de meio Será fim, depois que viu o filho no bisomem Perdeu o juízo E a hora E morreu sete vezes Até abrir caminho Pro paraíso Vamos lá Vamos cantar poeira É linda essa música É linda essa música Tanta música aqui Cantar música certa Pelo amor de Deus O carro de boi lá vai Chebendo lá no estradão Suas grandes rodas fazendo Profundas marcas no chão Vai levantando poeira Poeira vermelha Poeira Poeira do meio sertão Olha seu moço a boiar Em busca do ribeirão Vai murgindo Vai murgindo Vai murgindo Vai luminando Cabeças em confusão Vai levantando poeira Poeira vermelha Poeira 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 do meu sertão Olha só Olha só o boiadeiro Montado em seu alazão Conduzindo todo a boiar Com seu berrante na mão Seu rosto é só poeira 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 vermelha Poeira 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 do meu sertão Poeira Entre meus olhos Não fico Não fico zancar Pois sei que quando eu morrer Meu corpo irá para o chão Se transformar em poeira 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 vermelha Poeira 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 do meu sertão Poeira 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 Beleza! Vamos cantar! Nossa viagem não é ligeira Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada é boa e adeus Não interessa onde vai dar Nossa viagem não é ligeira Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada é boiadeira Não interessa onde vai dar Onde a comitiva esperança chega já Começa a festecer através do rio meio É Colômbia e Paiaguá Vai descendo o piquiri O São Lourenço e o Paraguai Ainda está te casturando Ainda está te casturando Pode passar, abre a porteira Conforme for, pra ter doido Se a gente é boa, hospitaleira A comitiva vai tocar Moda ligeira, que é uma doideira Açaí o povo e faz dançar Ô moda linda Que faz sonhar Onde a comitiva esperança chega já Começa a festecer através do rio meio É Colômbia e Paiaguá Vai descendo o piquiri São Lourenço e o Paraguai Que tem um tempo bom Que cada turno Tem vontade de regressar Só pra festa eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco e feio Fomos pra Curundá Fomos pra Curundá Ei, canta mais Beleza! Vamos cantar a Xalana Vai, chega! De novo! Vai, Luizinho! 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 E assim ela se foi Nem de mim se despedir A Xaluna vai sumir Lá na curva do rio E se ela vai baguar Eu bem sei que tem razão Fui ingrato, eu feri O seu pobre coração Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Para nós dois morar Fica perto da barranca Do rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Do lado da janela Para nós dois rezar Quando for dia de festa Você veste o seu vestido de algodão Quebra o meu chapéu na testa Para arrematar as coisas do neném Satisfeito vou levar Você de braço dado atrás da procissão Vou com o meu pé no listrado Uma flor do lado Meu chapéu na mão Satisfeito vou levar Você de braço dado atrás da procissão Vou com o meu pé no listrado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Para nós dois morar Fica perto da barranca Do rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Do lado da janela Para nós dois rezar Quando for dia de festa Você veste o seu vestido de algodão Quebra o meu chapéu na testa Para arrematar as coisas do neném Satisfeito vou levar Você de braço dado atrás da procissão Vou com o meu pé no listrado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Satisfeito vou levar Você de braço dado atrás da procissão Vou com o meu pé no listrado Uma flor do lado E meu chapéu na mão Aô, beleza! Menino da gaita! Beijo, Maíra! Beijo, beijo! Música de Fernando Arbex, versão do Sérgio Rei! Música de Fernando this close Era um rapaz Olhos claros Bem azuis Andava só Uma garra em Pele Sua voz Ouça Sua linda canção Olhos tristes No chão E caminha Sozinho Ouça Lava-lhe A toca Notas Triste No ar É assim Que pode amor Caminha Só Ninguém sabe De onde Vem Triste Pela Rua Sem Vem Sente Que uma Lágrima Vem O seu rosto Moriar Como a chuva Com a chuva E cam Ouça Lava-lhe A toca Notas Tristes De onde Doar É assim Que pede amor Toca Toca Só pra mim Doar 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 Doara Para Tá bom. Você vem cá. Você é meu pedestal agora. Você vem cá. 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 bandido, que vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos, em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas, acho melhor perder, um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido, sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo. Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo, em parte dominamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo, te amo e não te amo, sentimento confuso que divide a gente no meio da alma, feito um maremato que sai com de tudo, bagunça minha calma, deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas, te amo e não te amo, eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora, ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história, acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo, eu te explico de novo, Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, se nada é incomum, já nasceres e te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto, desagüe de tudo, bagunça, me acalma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto, desagüe de tudo, bagunça, me acalma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Olha lá vai passando a procissão Se arrastando que nem cobra pelo chão As pessoas que nela vão nação Acreditam nas coisas lá do céu As mulheres cantando tiram o pé Os homens escutando tiram o chapéu Eles se vêm penando aqui na terra Esperando o que Jesus prometeu E Jesus prometeu coisa melhor Pra quem vive nesse mundo sem amor Só depois de entregar o corpo ao chão Só depois de morrer nesse sentão Eu também tô do lado de Jesus Só que acho que ele se esqueceu E dizer que na terra a gente tem Que arranjava um jeitinho pra viver Muita gente se avora a ser Deus E promete tanta coisa pro sertão Quem vai dar um vestido pra Maria E promete um goçado pro João Petra, Ano, Sayane, Naranã E o sertão continua o teu dará Mas se existe Jesus no vivamento O cara velho Isso tem que se acabar Olha lá vai passando a prostição Se agastando que nem cobra pelo chão As pessoas que nela vão passando Acreditam nas coisas lá do céu As mulheres cantando tiram o pé E os áudios cortando o teu sapato Ele vem penando aqui na terra Esperando o que Jesus prometeu Olha lá vai passando a prostição Olha lá vai passando a prostição Olha lá vai passando a prostição Se agastando que nem cobra pelo chão Olha lá vai passando a prostição Depois da curva da estrada Tenho um pé De arassar Sinto ouvir água nos olhos Toda vez Que passo lá Sinto o coração flechado Cercado de solidão Penso que deve ser dor A fruta do coração Vou contar para o seu pai Que você, amor Vou contar para o seu amor Que você, amor Vou pintar a minha boca No vermelho Da voz Que nasce lá no quintal Da cá E vou contar para o seu amor Luciano Meirelles, do solo Que nasce lá no quintal Vou contar para o seu amor Vou contar para o seu pai Que você, amor Vou contar para o seu amor Vou contar para o seu amor Vou pintar a minha boca No vermelho Da voz Que nasce lá no quintal Da cá Depois da curva da estrada Tenho um pé De coração De coração De coração Bonito, Serginho É o poeta, né? Foi aqui Eu conheço cada palmo Desse chão É só me mostrar Qual é a direção Quantas idas e vindas Meu Deus Quantas voltas Viajar é preciso É preciso Com a carroceria Sobre as costas Vou fazendo frete Cortando estradão Eu conheço todos os sotaques Desse povo Todas as paisagens Dessa terra Todas as cidades Das mulheres Todas as vontades Eu conheço As minhas liberdades Pois a vida Não me cobra o frete Aí, caminhoneira Homenagem Renato Teixeira pra você Uma realidade Por onde eu passei Deixei saudade A poeira A poeira é minha Vitamina Nunca misturei Mulher com o parafuso Mas não nego a elas Meus apertos Coisas do destino E do meu jeito Sou irmão Sou irmão de casa E é de um estradão Eu conheço Todos os sotaques Desse povo Todas as paisagens Essa terra Todas as cidades Todas as mulheres Todas as vontades Eu conheço As minhas liberdades Pois a vida Não me cobra o frete Mas quando eu me lembro Do lado de casa A mulher e os filhos Esperando Sinto que me morde A boca da saudade E a lembrança Me agarra E profana O meu tino Forte de homem É quando a estrada Me acorde Eu conheço Todos os sotaques Desse povo Todas as paisagens Dessa terra Todas as cidades Das mulheres Todas as vontades Eu conheço As minhas liberdades Pois a vida Não me cobra o frete Eu conheço Todos os sotaques Eu conheço Todas as paisagens Dessa terra Todas as cidades Das mulheres Todas as vontades Eu conheço As minhas liberdades Pois a vida Não me cobra o frete Oh, beleza! É, beleza! É, beleza! Ando devagar Por que já tive prece Levo esse sorriso Por que já chorei Mas Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco E que muito pouco eu sei A chuva para a flor A chuva para a flor Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a vida E tocar o frete Com o velho boiadeiro Com o velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dois Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das nações É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Pra flor Todo mundo Vamo um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós compõe A sua história Cabe ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para flor É isso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a mão E tocar em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dois Pela longa estrada Eu vou Estrada Eu sou Boa É de sonho E de pó O destino De um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu Cavalo É de laço e de nó De gibeira Mujiró Dessa vida Cumprida A sol Sou o caipira Pirapira Bora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha vida Sou o caipira Pirapora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha vida O meu pai Foi Teu Maria Minha mãe Solidão Meus irmãos Perderam-se na vida Em busca de aventura Descasei Joguei Investi Desisti Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou o caipira Pirapora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha vida Sou o caipira Pirapora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha vida Me disseram porém Que eu viesse aqui Pra pedir Em Roma E prece Paz dos desaventos O meu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Sou o caipira Pirapira Por a nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha vida Sou o caipira Pirapora Nossa Senhora Dia Aparecida Aparecida Ilumina A mina Escura E funda O trem Da minha vida Sou o caipira Pirapora Nossa Senhora Dia Aparecida Aparecida Clássico dos clássicos Ah, clássico dos clássicos Ah, é trem forte, que se ouve bem distante, sempre trazendo seu próprio itinerário, ele cruza a madrugada, lá vai o lobo da estrada, lobo da estrada, segundo as lendas do Brasil rodoviário, nunca se viu cavado o teu pocente, e os motoristas depois da ultrapassada, desejam boa sorte, ao lobo da estrada, lobo da estrada, e o vento frio do cerrado, ensinou-lhe uma canção, que vai de encontro ao coração de tudo, de Goiânia, Ribeirão, de Campo Grande até Londrina, elas querem a garupa, como o rei da morenada, vai! Já vai o lobo da estrada, vai marcando! Lobo da estrada, Quando ele passa, entre as casas de família, o pai obriga a filha a dormir antes do horário, e a mãe aflita, aperta logo o seu rosário, reza até subir ao longe, acernando no horizonte, O lobo da estrada, lobo da estrada, e os motoristas, depois da ultrapassada, desejam boa sorte, E o vento frio do cerrado, ensinou-lhe uma canção, que vai de encontro ao coração, tudo que a menina, de Goiânia, Ribeirão, de Campo Grande até Londrina, Elas querem a garupa, como o rei da morenada, lá vai o lobo da estrada, lobo da estrada, lobo da estrada, lobo da estrada, Boa!